E Maringá segue avançando na vacinação, amanhã nós entramos em 40 anos, é isso aí, com 40 anos nós já estamos vacinando em Maringá. Das cidades grandes do Paraná e do Brasil, Maringá está em número 1 em eficiência e agilidade na aplicação. Parabéns aos nossos profissionais da saúde e vamos todos lá procurar o nosso posto de saúde e vacinar.